Então, organização de espaços materiais. Concentra no mesmo espaço, no mesmo ambiente, se isso for possível. Eu sei, ah, não, mas eu só posso guardar lá e eu trabalho em outro lugar. Tudo bem, isso funciona, isso flui, mas se tu conseguir manter organizados e guardados no mesmo lugar, aí tu vai lá, separa aqueles materiais que tu vai precisar para trabalhar e aí tu vai para o teu cantinho, para a tua cadeira confortável, para o teu sofá aconchegante, para tu tecer lá e depois as coisas voltam para o lugar de novo. Fica muito mais ágil o teu processo. Se puder separar por tipo, por cor, seja nas caixas de papelão, MDF, plástico, no carrinho, na fruteira, com rodinhas, como vocês já comentaram aqui, aquele carrinho que as crocheteiras usam de ferro também, que é um pouco mais caro, mas também funciona. O gaveteiro, né? O gaveteiro, como eu comentei aqui, tu ter as amostrinhas de fios, gurias, vou falar, eu bato muito nessa tecla, mas é porque eles fazem muita diferença também. As amostrinhas de fios te ajudam a te organizar, a entender, a saber as cores, a fazer a tua paleta de cores direitinho. Então faça essa organização. Ai, gurias, vai dizer que não é gostoso isso? Vai dizer que não é muito gostoso tu olhar isso organizadinho desse jeito, já dá um ânimo, não dá? Então procura fazer esse tipo de organização. Se tu mantém as tuas ferramentas numa caixa, pensa numa maneira que tu consiga organizar essa caixa, seja com rolinhos de papel higiênico, né? De botar eles assim em cima, que daí tu consegue botar as tuas agulhas de uma maneira que fique mais fácil de achar. Como, ai, eu não me lembro o que foi, acho que foi a Kátia que falou que tem nos potinhos de petisco dos gatos, né? Bota os olhinhos de segurança e consegue ver as coisas. Pensa que tu precisa ver as coisas pra te facilitar depois no processo de encontrar, tá? Evita a gincaninha, evita a gincaninha porque não tem prêmio nessa gincana, tá? Então tenta deixar as coisas de acordo com os teus processos à mão. Então, deixa eu te... Tchau! 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 Tchau!